Alô. Alô. Pernambuco, deixa eu te falar uma coisa. Fala, querido. Seguinte, eu tô mandando batata junto com a tapioca. Que só uso em caso de necessidade, tá? Tá bom. Só isso. Você espera que ele tá indo aí. Tá bom, eu tô aqui. Fico aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querido.